E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, do vídeo de hoje. Vamos ver mais uma coisa, até assim, colarem com modos, eu estou com os entornos, deixa eu mudar a cor dele já que não é padrão. Vamos de laranja, pessoal. Estamos prontos, e antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Not Here Observe, para o Iael, para o X-Boy, para o Onu, para o HTV, para o Alex Dent, para o Vianna e para o Gerald Mea. Gerald Mea, ficou legal. E pessoal, é o seguinte, o mapa de hoje se chama Inversion, ou seja, Inversão, e aparentemente o cara falou que a rampa dele na descrição está perfeita. É só acelerar e deixar o bagulho ficar louco, jovens. Se você quiser jogar esse mapa, obviamente, o link está aí na descrição, beleza? Playstation 4 e Playstation 3, ok, jovens, às vezes os caras ficam na dúvida, né? Então é bom falar, Playstation 4 e Playstation 3, é só você adicionar seus favoritos e hospedar a partida depois e chamar os seus amigos. E aí, se você gostar do vídeo, aí embaixo do vídeo também tem um joinha, né? Aí você clica nele, que aí eu fico muito feliz. Que é assim que eu sei que o meu trabalho está sendo legal e que vocês estão curtindo. Então clica no joinha aí caso você goste, adiciona seus favoritos, também é bem legal. E deixa aquele comentário para tipo, você é lindo, sensual, bonito, gostosão, e é isso aí, né, velho? É assim, eu fingo que acredito, vocês fingem que é verdade, todo mundo fica feliz. Beleza, então, estamos aqui na queda cabulosa, por enquanto está tranquilo o mapa, eu estou em primeiro. Tem alguns mapas que realmente me dão muita vantagem largar na frente, né? Eu ainda largo com o turbo, eita porra, mano. Olha o cara aqui ralando, velho, ralando na corrida, mas eu mantivei a primeira colocação, fiz a curva com muito capricho, garoto. Que curva, hein, jovens? Vamos para mais uma aqui, ó. Muito bom, eita porra, se liga ali dentro, já é o bagulho ficando insano, já. Ai, ai, que poste sacana, velho, que poste sacana, ó, eu fui muito trollado agora, sério. Porque a parada é a seguinte, aquele poste ali está muito mal colocado, o primeiro colocado só porque eu falei, se fode, porque eu arranquei o poste do chão provavelmente, tá ligado? E eu larguei para todo mundo lá sem poste, e eu me fodi. E o cara, você viu que o cara me passou e falou alguma coisa no headset, ele me zoou, certeza. Mano, eu vou sentar bala em você, rapá. Tu me respeita, rapá. Porra, falta de respeito, malandro. Ah, não, é aqui mesmo. Eita porra, pera aí, é só jogar na rampa e não se mexer, não mexer em nada. Olha só. Eita porra, que da hora, velho. Oh, oh, essa foi louca. Puta merda, essa foi muito legal. É realmente, você não precisa fazer nada, é jogar na rampa e acelerar. A rampa já fica meio tortinha ali, faz seu carro dar um giro 180 graus, se encaixar no loop. Porra, foi muito legal isso. Caraca. Olha, eu não tava apostando minhas fichas nessa corrida, não, velho. Foi muito irado. Agora, a tendência... Aliás, a minha vontade agora é chegar em primeiro. Vou torcer pro cara ali errar, né? Mas eu acho que a chance é muito pouca, porque agora... Eita porra, pera aí, aqui tem que saltar. Tem que saltar. Não tem que saltar não, sua mula. Puta, eu colei no cara ali. Se eu tivesse me ligado que não tinha nada de saltar, porcaria nenhuma, eu estava agora quase passando o Not Real Observe. Ah, tem mais uma volta, vamos lá. A esperança é a última que morre. Ah, fiz a curva mal. Cacete, mano. Eu tenho mania de frear em curva, tá ligado? O certo em algumas curvas é você não frear, né? Você só soltar o carro que nem eu fiz nessa agora, até compensar um pouquinho a distância. Volta aqui, Not Real Observe! Ah, consegui. Ultrapassei, beleza, vamos lá. Não desiste, Patifildo! Estamos aí primeiro! Deixa eu ver, cadê o Not Real Observe? Not Real Observe? Cara, essa rampa aqui é uma daquelas... Ah, ele errou. Ele errou feio, ele errou rude. Ele foi pra direção do prédio. Beleza. Fiz a curva aqui com perfecione. Ó, a galera fazendo o super loop inverso ali. Puta, o foda vai ser não errar nesse loop, né? Acertar duas vezes assim em seguida vai ser 100% de perfeição na pista. Caralho, é verdade, eu não usei respawn, né? Pra não ter que fazer 100%. Ah, mano, o poxa ainda tá ali, velho. Caraca. Não sei que eu tinha tirado ele na primeira. Mas tudo bem, deu pra manter, vai. Agora aqui, ó. Com muito cuidado, eu passo por aqui. Nossa, velho, eu tô pilotando um absurdo, hein, molecada? Estou pilotando um absurdo, jovens, caralho. Eu precisava comprar um Zentorno no Play 4 também, mas eu tô economizando. Porque eu tô esperando um próximo patch muito foda. E eu acho que o próximo patch que vier vai vir com super carros novos. Faz tempo que eles não lançam. Aí talvez tenha um carro mais legal que o Zentorno. Eita! Ah, eu falei pra vocês que eu tinha dado sorte pra caraca já. Ah, que merda. Puto, cara, o segundo colocado chegou ali agora, ó. Ah, que merda. Só se ele errar, eu vou... Ah, não errou. Ele... Ele errou ou ele acertou? Eu acho que ele acertou, mano. Agora eu acertei, ó. Ah, meu Deus do céu. Ah, mano, eu tava indo mó bem, velho. Eu tô chateado agora. Olha... Ah, eu tô chateado. Eu tô indo bem até, né? Porra, antigamente eu não ganhava nenhuma. Era só ANC. Agora, pelo menos, às vezes eu ganho, né? Às vezes eu chego em segundo. Quer dizer... Mas, porra, eu fiquei chateado, velho. Eu achei que ia dar pra ganhar essa. Ah, jovens. Ah, jovens. Pior que agora já é o finalzinho, né? Ou não, olhada. É, tem mais dois checkpoints. A não ser que ele erre aqui o acerte, o que também é bem impossível, porque já é a segunda volta. Já era, já. Passei um cara ali, mas não era o primeiro, não. Ah, foi o Onu que ganhou ainda. Não foi nem o Absorger. Ah, pessoal. Mas tudo bem. Foi legal. O mapa é bom. O link tá na descrição. Você já tá deixando seu joinha no vídeo porque você gostou. Você já tá me seguindo no Twitter, no Facebook, no Instagram. Porque eles estão ali na descrição. E você tá moscando se você não tá seguindo. E eu já estou mandando um muito obrigado por você ter assistido até aqui. O pagamento do mapa foi de 13 mil pro cara, que era pra ser meu. E 9 mil pra mim, que era pra ser dele. Mas tudo bem. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patéfo. Até a próxima. E, ah, valeu.